Sapataria Belas Artes, uma loja tradicional na cidade de Arassatuba e o melhor de tudo, trabalhando com masculino e feminino, show de bola a loja. Com muitos lançamentos, trabalhando com ótimas marcas, tá? Tem Democrata, Ferracine, Rafarilla, Anatomic Gel, Pegada e tem promoção de calçados masculinos, sapatos, olha só, R$ 159,90. De couro tem ainda sapatênis a R$ 159,90. Se você está procurando carteiras, aqui você encontra a partir de R$ 30,00. Tem também cintos com 20% de desconto. Olha, tem sandálias masculinas, tem também pastas e mochilas e olha, tá com preço legal a partir de R$ 89,90. Você divide tudo em até 5 vezes no cartão com 10% de desconto à vista. Tudo de caixinhas 165 no centro de Arassatuba e tem a linha feminina que é maravilhosa. Passa aqui.